Oi gente, sessão líder do rádio brasileiro, todas as tardes, às duas horas, que saudade de você. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, 100 milhões de visualizações, mais de 500 mil inscritos, campeã, que saudade de você, também no canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma atitude insana. Às vezes o ódio exagerado que sentimos de uma pessoa, em um determinado momento, faz com que a gente tome atitudes que, na verdade, em plena consciência, jamais tomaríamos. Resolvi enviar essa carta, para que você, Eli Correia, narre no canal YouTube Eli Correia Oficial, para que eu possa contar a minha história. História essa, marcada por muita dor, sofrimento, abandono e desprezo. E hoje, muitos anos depois de ter feito o que eu fiz, eu tento reconstruir a minha vida. Mas, a cada dia que passa, vejo que é cada vez mais difícil, se não impossível, voltar a ser feliz. Eu estava com aproximadamente 24 anos, quando conheci e me apaixonei perdidamente por um homem, que depois de dois anos de namoro e noivado, se transformou em meu marido. Alcides, sim, ele se tornou a alegria da minha vida. Um homem dedicado, carinhoso, respeitador e que, junto comigo, alimentava um sonho, o de termos um filho. Logo depois de um ano de casada, a grande notícia, eu estava esperando um filho. E o nosso casamento, com esta notícia, que já era bom, se transformou numa felicidade sem fim. Minha gravidez correu da melhor maneira possível. Alcides cuidava de mim com um carinho tão especial, mas tão especial. E em outubro daquele ano, nasceu o nosso filho, Gabriel. Gabriel, era a melhor fase de nossas vidas. Eu disse era, porque foi logo após o nascimento de Gabriel, que Alcides, que sempre foi tão presente, tão bom comigo, começou a mudar. Sim, sabe uma pessoa que parecia estar enfeitiçada? Ou talvez estivesse enfeitiçado mesmo? Eu nem sei explicar como uma pessoa tão doce e carinhosa como Alcides se transformou num verdadeiro monstro, assim como da noite para o dia. Eu não sabia o porquê daquela mudança. Na verdade, ele não tinha motivo algum para que tivesse se transformado assim. Eu nunca havia dado nenhum motivo para ele ficar do jeito que ficou. E então, comecei a imaginar que aquilo tudo só poderia ser mulher. Outra mulher na vida de Alcides. Só podia ser isso. Eu investiguei. Quer dizer, eu passei a investigar. Comecei a investigar a vida de Alcides. Minuciosamente. Comecei a segui-lo. Eu vasculhava suas coisas. E nunca achei nada que pudesse provar que ele tivesse uma mulher. Uma mulher fora de casa. Acontece que conforme o tempo foi passando, Alcides foi se tornando um homem não só ausente, não só desligado, como também tornando-se um homem violento. Agora não eram mais xingos, agressões em palavras, ofensas, não. Agora ele começou a partir para a agressão física. Alcides passou a judiar muito de mim e também do nosso filho, que nessas alturas já estava com 3 anos de idade. E o menino se assustava com as atitudes do pai. Quando isso acontecia, dele xingar, dele esbravejar e partir para cima de mim, acabou fazendo com que o meu filho começasse a ficar traumatizado. E ao mesmo tempo, fez com que eu pegasse ódio. Mas ódio mortal de Alcides. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Mas algo houve logo após o nascimento de nosso querido Gabriel. Quantas não foram as vezes que eu precisei sair de casa correndo com o meu filho nos braços e me esconder na casa de uma vizinha, na casa de uma outra, para não apanhar. Só que eu errei. E muito. Porque desde a primeira agressão, eu já deveria ter me separado dele. Eu já deveria ter me posicionado. Ou deveria ter procurado a delegacia da mulher. Só que eu não fiz isso. E assim, eu fui sofrendo e fazendo o meu filho sofrer também ao presenciar tudo aquilo que acontecia em casa. Quando eu saía na rua, muitas pessoas ficavam me olhando e fazendo comentários. Afinal, toda a vizinhança ouvia as sessões de gritos, de xingos e até mesmo de espancamento. Eu só sei que eu me sentia péssima. Já não bastasse todo o meu sofrimento dentro de casa. Agora também na rua, eu era humilhada. Eu era, assim, apontada, né? Como aquela que apanha do marido. Aquela que não tem coragem para fazer nada. Sabe aquela que não tem vergonha na cara? Onde já se viu? Se fosse comigo. Se meu marido fizesse isso, eu mandava ele passear. Ah, mas essa aí, essa aí, sabe? Um desdém. Então eu decidi tomar coragem e colocar um basta naquele sofrimento todo, ainda que muito tarde. E resolvi pedir a separação. E foi nesse dia que eu pedi a separação, que eu levei a maior surra de todas. Alcides arrancou o Gabriel dos meus braços e me bateu. Me bateu como gente grande. Me bateu mesmo e muito. E em seguida pegou uma garrafa de álcool, jogou em meu corpo e me ameaçou com um isqueiro aceso. Sim, ele me ameaçou com aquele isqueiro aceso na mão, dizendo que se um dia eu me atrevesse a sair de casa, ou se eu falasse novamente em separação, que ele iria onde eu estivesse. Nem que fosse no inferno, mas ele iria ter o prazer de colocar fogo em mim. A partir de então, eu percebi que não tinha mais jeito. Alcides piorava a cada dia. E eu, se não fizesse nada, acabaria sendo morta por ele com certeza. Naquelas alturas dos fatos, o ódio que eu sentia por ele, passou a ser um ódio diabólico. Sabe, ódio, mas ódio mesmo. Só que ao invés de procurar ajuda, procurar a polícia, procurar uma delegacia especializada, eu resolvi que eu queria Alcides fora da minha vida. Mas não por um tempo, não por um período. Sabe, aquela coisa de, você não pode se aproximar da mulher até tantos metros e não sei. Não, não. Eu estava com tanto medo e ódio, que eu queria me livrar de Alcides de uma vez. De uma vez por todas. Sim, o que isso queria dizer? Eu queria que ele morresse. Eu queria ele morto. Só assim, pra eu me sentir livre realmente. No dia seguinte, que ele saiu para trabalhar, depois de ter me batido muito, quando pedi a separação, desesperada e tomada por esse ódio sem fim, por essa raiva, eu fui atrás de uns caras barra pesada que eu sabia moravam no bairro que nós morávamos. No mesmo bairro que eu. Quando cheguei lá, na verdade, eu nem sabia ao certo com quem falar e como falar. Eu cheguei, fiquei parada, sem ação, sem saber o que dizer, quando então um deles se aproximou e disse, e aí, e aí dona, o que que manda? Tá fazendo o que por aqui? Tá procurando alguma coisa? Quer um pozinho? Quer um cigarrinho? Aqui tem de tudo um pouco. O que que a dona quer? Eu comecei a me lembrar do que a Alcides vinha fazendo comigo. Havia feito comigo na noite anterior, na noite passada. Me lembrei do meu corpo encharcado de álcool e dele com aquele isqueiro aceso me ameaçando. E foi nessa hora que eu criei coragem e disse ao malandro que eu queria que ele fizesse um serviço pra mim. E que estava disposta a pagar bem por esse serviço. E naquela manhã, eu acertei todos os detalhes da execução de Alcides por aquele malandro e seus comparsas. Me lembro que tive que ir ao banco, sacar todo o dinheiro que havia na minha conta pra pagar o serviço. Aqui tem que pagar adiantado. O serviço só é feito depois que o pagamento for feito. Então, peguei o dinheiro. Voltei ali pra aquela boca, vamos dizer assim. Paguei com gosto, pois eu sabia que o meu sofrimento estava prestes a acabar. Naquele mesmo dia, Alcides chegou em casa. E eu já estava esperando ele começar a me xingar. Nos últimos tempos, tem sido assim. Só o fato de ele me ver já é um motivo pra ele me agredir moralmente. Me agredir por palavras. E se eu responder, me agredir fisicamente. Então, ele chegou e eu estava ali sentada e comecei a esperar os seus palavrões. As suas agressões. Porém, diferente dos outros dias, Alcides entrou calado. Foi direto tomar banho. E depois disso, ficou na sala, brincando com o nosso filho. Agora, na cozinha. Eu o observava com o Gabriel na sala, os dois ali na sala. E eu vi o quanto o nosso filho estava feliz. O quanto o Gabriel estava contente em estar brincando com o pai. Pois aquilo era uma coisa tão rara, tão rara. E justamente, neste dia, que eu havia contratado os malandros para darem fim a ele. E agora, olha que maneira que ele chega. Diferente. Totalmente diferente. Brincando depois do banho lá na sala com o nosso filho. Nesta hora, eu vendo os dois brincando. Meu filho dando risada. Nesta hora, foi me batendo um arrependimento. Mas um arrependimento. Eu ali da cozinha, olhando os dois. Os dois rolando pelo tapete. Foi me dando um arrependimento, um arrependimento, um arrependimento do que eu tinha feito. Um aperto, mas um aperto tomou conta do meu coração. E mesmo sentindo ódio do meu marido por tudo que ele me fazia. Eu resolvi que não queria mais que fizessem o serviço. Que, inclusive, serviço que eu já tinha pago. Não. Eu ali olhando os dois. Os dois brincando, dando risada. Rolando pelo chão. Por que tinha que ser hoje? Justamente hoje. Essa mudança em Alcides. Só que, como eu sairia de casa? Como eu iria sair de casa para pedir para aquele malandro, os seus comparsas, não fizessem o serviço que eu havia encomendado? Inclusive pago. Eu só sei que nervosa, tensa, eu servi o jantar e, muito aflita, disse ao Sirius que eu precisava ir na casa de uma vizinha. Uma vizinha que estava muito doente. Eu precisava visitá-la. E então, agora sim. Agora, com toda a agressividade de sempre, disse que eu não ia para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Alcides estava condenado. Agora, a qualquer momento, o malandro ou os malandros entraiam em casa e atirariam na cabeça de Alcides. Conforme o pedido feito. Seria na cabeça. Estava quase na hora combinada. Peguei o meu filho ali da sala, subi com ele para o quarto, fechei a porta, nervosa, arrependida. Tentei, inclusive, inventar uma história de ir na casa da vizinha, que não tem nenhuma vizinha doente, pelo menos não tinha. Mas era uma maneira de eu sair ou falar com o malandro. Porém, ele não me deixou. Eu subi com o nosso filho e, de repente, e de repente, eu ouço a campainha tocar. Nessa hora, eu pensei, é agora, meu Deus. Como eu estou arrependida. Meu Deus, por que eu fiz isso? É agora. E assim que Alcides abriu a porta, eu só ouvi alguém perguntar, você é o Alcides? Ele demorou um segundo e disse, sou, por quê? E um último disparo. O sexto. Foram seis tiros na cabeça. Alcides estava morto. Ali, na porta de casa. Foi uma arma inteirinha descarregada na cabeça de Alcides. Em mim, uma mistura de sentimentos. Um alívio e, ao mesmo tempo, um remorso. Uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, meu Deus, por que eu fiz isso? Gabriel, em meus braços, parecia não entender. Como, por ser criança, não entendia mesmo o que estava acontecendo. E, durante toda aquela confusão, ele, meu filho, acabou sendo levado para a casa da minha irmã. Pois, agora, uma confusão se armou em casa. Pessoas vizinhas, os bandidos que fugiram. E, claro, toda a investigação que envolve um caso como esse. Porém, o que eu jamais havia imaginado, aconteceu. Em pleno velório de Alcides. Claro, eu, como esposa, eu, como mulher de Alcides, muito embora ali muitas pessoas soubessem como ele me tratava, mas eu chorava. Eu estava sentida. Eu estava ali, sabe, sofrendo. Quando, de repente, chegam dois policiais e me dão voz de prisão. Me algemaram. E me conduziram para a delegacia. Todos ficaram atônitos. Todos ficaram sem saber o que estava acontecendo. Sim. O que eu não podia imaginar é que eles pegassem um daqueles malandros. Tão logo começou a investigação. E muito menos muito menos podia imaginar que ele pudesse me entregar. Dizendo que eu eu era a responsável. Eu que havia contratado o serviço dele, o deles, lá para matarem meu marido. Isso gerou uma revolta tão grande nas pessoas do bairro que não conheciam a minha história, realmente. Nas pessoas da família dele e também até mesmo na minha família. E por mais que eu tentasse justificar o que eu havia feito, o porquê que eu tinha feito aquilo, ninguém, ninguém aceitava. Eu podia fazer tudo menos isso. Onde já se viu? Onde já se viu? disseram que se realmente eu quisesse resolver a situação, que eu fosse até a polícia, que eu fosse a delegacia, que eu fosse até as autoridades, mas nunca, jamais, eu deveria ter contratado a morte de auxílios. conclusão. Acusada, julgada e condenada. Há 22 anos de prisão, perdi a guarda do meu filho que passou a viver com a minha irmã, que, na verdade, nunca foi me visitar ou levar meu filho para eu ver. Eu fui simplesmente anulada ou, como se diz hoje, cancelada e abandonada por todos. Todos, menos uma pessoa, Edir, a minha vizinha, que sempre me acolhia em sua casa quando eu tentava me esconder de Alcides. Essa foi a única que manteve a sua visita semanal lá na minha prisão. Ela foi a única que me visitou durante os 16 anos que eu estive presa. Ela foi a única pessoa que me acolhia em casa ou na sua casa quando eu tinha as minhas saídas provisórias. E foi com ela que eu contei quando eu ganhei a liberdade depois de 16 anos cumpridos em regime fechado. A primeira coisa que eu fiz quando saí da cadeia fui condenada a 22 anos, cumpri 16 e depois tive a minha liberdade condicional. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha irmã, pois eu queria ver o meu filho. Eu queria saber do meu filho, poder abraçar, beijar o meu filho. Afinal, meu filho, sim, beijá-lo, pedir perdão pelo que havia feito, ou seja, contratado a morte do pai dele. Porém, não adiantou nada. Meu filho, com 20 anos de idade, disse que jamais perdoaria o que eu fiz. Jamais! E que nunca na vida me chamaria de mãe. E nem queria me ver. Nem queria me ver. Eu destruí a minha vida com aquela atitude insana de mandar ou de contratar a execução do meu marido. perdi minha liberdade, perdi minha família, perdi o meu filho que eu tanto amava e ainda amo. O jeito foi tentar reconstruir a minha vida. Porém, passei por muitas dificuldades, pois ninguém quer dar emprego a uma ex-detenta. Morei de favor durante muito tempo na casa dessa minha amiga Edir, mas sabia que eu estava atrapalhando e precisava sair dali. uma hora dessas qualquer hora precisava sair e ir embora. Graças a Deus consegui um emprego em uma fábrica de embalagens plásticas. E depois de um certo tempo consegui alugar uma pequena casinha na qual eu vivo hoje. Eu paguei pelo crime que eu cometi aqui na Terra. Mas sei que ainda tenho um acerto a fazer com Deus. Porém, o que eu peço é que antes de morrer eu tenha o perdão do meu filho. É o que eu mais peço. Eu preciso encontrar o meu filho. Eu preciso abraçá-lo, beijá-lo. Ele tem que saber que eu o amo, que eu sou a sua mãe, queira ele ou não. Pois de tudo o que eu passei na vida, isso é o que mais me faz sofrer. A indiferença do meu filho. O melhor, o desprezo do meu filho. Isso é o que mais me pesa e me faz sofrer. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma atitude insana. História do canal YouTube Eli Correa Oficial 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 visual o sou acento s o le e agora . Obrigado.